Fala aí pessoal, estamos aqui numa oficina, hoje a tarde, vim mostrar pra vocês, acho que estava na hora já de fazer um vídeo daqui Um vídeo desse local aqui, certo? Essa aqui é uma de três originais no Brasil, Lamborghini Diablo VT Essa aqui é uma, é... 85, ó É uma VT, né? Ali a gente tem um Viper Targa, vermelho de primeira geração Viper Targa segunda geração, amarelo Viper GTS, branco com faixa azul Muito legal Aqui está cheio de V10 Está meio difícil pra filmar aqui, meia apertado Mas só pra mostrar pra vocês Aí, ó, deixa eu vir aqui na traseira dele Vou pegar uma imagem de todos os carros Viper, Viper Viper Lamborghini Aqui o ZX Olha que legal 300 ZX Esse aqui, se não me engano, está com projeto pra 2JZ E... Mais esse Viper aqui Outro Targa também, primeira geração Preto com roda laranja E aqui Viper Raridade também Vou vir aqui do outro lado e mostrar pra vocês O amarelo Olha que maneiro o amarelo Aqui é o Diablo E aqui O outro Viper Targa Esse aqui é o mais legal Vermelho Olha aí, ó Vou vir ali do outro lado só pra mostrar pra vocês A frente do Viper A frente do Viper E vai umas imagens aí também Dos outros carros lá dentro da casa aqui do lado E desse carro aqui Porque hoje ele está coberto Dá pra ver, ó Ele chegou no país prata Agora ele está laranja Mas depois eu mostro pra vocês Fotos então desse carro aí Valeu Aqui o Viper Preto Não sei se dá pra ter uma noção aí do capô dele Absolutamente ridículo de grande Gigantesco Aqui a gente tem um Subaru Egon Legalzinho Que que tá bonitinho até E o outro monstro aqui na frente Primeira geração O Diablo Todos os Viperos aí E se eu vim aqui Na casa aqui do lado Esse aqui também é um pouco difícil de ver Seria um cabriolet Se a gente vier aqui na casa Tem Essa caminhonete da Ford Tem essa Mercedes aqui Que eu acho que a roda dela é um puta tesão Olha lá E ali Ali, ó Deixa eu mostrar Ficava o Toyota Supra E o Supra agora ele desceu lá pra garagem Não sei se vai ter como a gente mostrar Tá meio difícil, mas Ele tá lá embaixo Mas é isso aí, pessoal Essa é a coleção Muito top Que poucos conhecem Aqui do Brasil E sim, essa Diablo é original Uma de três no país Veio prata Tá aqui Isso aí, pessoal Isso aí Temos a fazer essa coleção Vem haram ele Vem haram ele Vem haram ele Vem haram ele Obrigado.